Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal. Boa noite a todos. Meu aniversário ganhei esse presente de grego aí. Acreditável, né? Surreal. Mas a gente tem que falar do Botafogo. Arthur Jorge tem que começar a entender que esse time tem que ter algumas saídas. Mateu Ponte, né? Não tem condições. Diego Hernandes, o Oscar Romero não é pra ser titular. Não dá pra ser titular. Não dá pra você manter o jogo todo. Ele não tem intensidade em nenhum momento da carreira. Ele não jogou, assim, de maneira intensa em nenhum momento da carreira. E aí, por que, né? Por que continuar insistindo? O Neto bate muito em arbitragem por conta disso, né? Porque é inacreditável, é inacreditável você ver o Luiz Flávio de Oliveira pitando os jogos da Série A. O que ele fez no primeiro tempo, né? Aquele gol. Ver as faltas invertidas. Claro que quando a gente traz de arbitragem, a gente não quer justificar. E a gente sabe que não foi a arbitragem que tendenciou o jogo hoje. Mas a gente sempre traz aqui no canal porque é algo que é importante a gente falar. Enfim, é isso, né? Tris. Botafogo perdeu. Mas temos que seguir, temos que envolver problemas esportivos. Botafogo tira meu ângulo. Espero que o Arthur Jorge identifique. O time tá caindo de produção. Tá sendo dominado. Se fosse um time mais qualificado, uma pontaria melhor, poderia golear o Botafogo. Se fosse um Palmeiras, que tá vivendo um bom momento agora, poderia golear o Botafogo. E a Libertadores, ó. Copa do Brasil. E brasileiro. Então, tem que melhorar muito. É uma vez... É uma vez que eu não conheço. Vamos lá, vamos lá. E aí? Vamos lá.